Estamos de volta. No Documenta Piauí de hoje, nós acompanhamos o documentário sobre Maria da Inglaterra. Vamos continuar conhecendo a vida dessa cantora piauiense? Para falar de Maria da Inglaterra, para mim, eu esqueço o Ingla e falo da Maria da Terra. Ela é, como eu digo sempre, eu sou administrador de profissão, poeta por vocação e matuto por convicção. Então, para mim, Maria representa o nosso Nordeste, o nosso Piauí. Os artistas daqui apoiam bastante, são carinhosos com ela, são pacientes. O Edivaldo Nascimento, a Laurinice França, a Rosinha Amorim, Geraldo Brito, todos os artistas, indiscriminadamente, eles buscam, ela é unanimidade, eles buscam apoiá-la. O Naeno, o Lázaro, são pessoas que têm um carinho muito grande pela Maria, como se fosse uma mãe. Meu primeiro CD foi feito com a maior dificuldade do mundo, mas foi feito. Que foi o que tem hoje, o Piru rodou, viu? Obrigado. Tem a participação do João Cláudio, do Naeno, do... Meu Deus, de quem mais tem muita gente, do Lázaro, tudo tem participação de povo, viu? Mas foi com a pior dificuldade, mas eu paguei essas contas, mas paguei. Alegria de viver, foi um debate, viu? Mas lutemos bastante, e ele foi gravado, já estava tudo nos trinques, aí faltou seis mil reais. Eu não vou assaltar o nome da pessoa aqui, que me deu, porque ele é um político, viu? Eu tive a sorte de fazer o trabalho da Maria da Inglaterra, de concretizar o sonho dela de rodar em disco, como ela sempre disse, que um dia só se ela sentasse em cima de um disco para rodar, assim, porque se disseram que ela ia rodar em muitos discos, mas só se fosse assim. Ela faz isso como uma gozação, uma piada. Mesmo se a Maria não tivesse recebido os dons, os dons dos eixos terrestres, como ela conta, a inspiração, mesmo se a Maria não tivesse recebido essa condição de compositora de mais de mil músicas, juntamente com o seu marido, saudoso, que está lá protegendo, ela continua dando inspiração, mesmo assim, Maria da Inglaterra já seria uma pessoa super interessante pela sua pureza, pela sua originalidade. Eu digo muito nas minhas palestras que o sucesso não está na perfeição, o sucesso está na originalidade, então a gente tem que ter a cara da gente, e a Maria tem essa cara. E um dia eu tive uma comoção estética, porque minha filha não mora comigo, ela mora no Rio de Janeiro, e às vezes ela passa dias comigo, nos últimos anos ela tem passado três, quatro meses comigo. E quando minha filha vai embora, é muito doloroso para mim, porque você imagina que eu ia ter só uma filha, né? e está longe dela. E ela sempre deixa alguma coisa sem querer, você abre uma gaveta, tem uma camiseta dela, ficou uma calcinha, um short, eu abraço, eu beijo, eu me comovo com aquilo. E nesse dia ela tinha ido embora. Então eu ouvi o CD da Maria da Inglaterra, eu também fui embora para João Pessoa, para trabalhar, e ouvi o CD da Maria da Inglaterra, que eu não tinha ouvido ainda, que é o CD que eu participo. Onde ela começa com uma música, a capela, linda, ela diz Saudade, palavra triste que perfumava os lençóis Agora que vem um forte Ter saudade é estar proibida De escutar tua voz Saudade é a peça de roupa Que deixou pelo esquecimento Como te estimunha muda Das marcas de um casamento Como te estimunha muda Das marcas de um casamento Eu tive uma comoção estética Eu ouvi várias vezes, chorei várias vezes E choro ao falar no assunto e me lembrar Porque O intelectual passa 20 anos e não consegue fazer isso O Otacílio, para ela, era como se fosse o apoio que ela tinha Pois ela não sabe ler nem escrever E por esse motivo, o Otacílio, que sabia escrever e sabia ler alguma coisa Muito pouco, mas aquilo servia Porque quando ela tinha as inspirações Aquelas inspirações que vinham do astral Como ela sempre conta em todas as entrevistas E o Otacílio era um cara que apoiava ela Porque ele escrevia aquilo que ela cantarolava Na hora das inspirações O Otacílio registrava Escrevia E aí, com isso, ela conseguia No outro dia Como é que se diz? Memorizar E transformar aquilo numa música Ela fez centenas E ela disse que até milhares Mas eu conheço centenas de músicas Delas e foram escritas pelo Otacílio E inspiradas por ela Enquanto eu tinha meu marido Ele ligava em papel, né? Fazia a letra Depois eu comprei um gravadorzinho Quando ele morreu Começou a chegar uma música pra mim E eu pegava e botava o gravador Já ligado Em cima da cama Naquela arrumação ali Quando eu vi uma música Eu só fazia Ligava a ele, né? O Otacílio pra mim Morreu Mas não me deixou queixa Só muita lembrança E falta Eu não tenho uma pessoa Pra conversar Meu assunto De bom ou nem ruim Isso aí eu não tenho Eu tenho gente na minha casa Mas não pra nós sentar e conversar Vai acontecer isso Ou tá acontecendo E com meu marido Nós tínhamos com o que conversar Nós tínhamos com o que Se divertir pra conversa Saber se vai dar certo ou não Aqui tudo é uma coisa Mais ou menos, né? A vida com meu marido Foi ótima Não foi ruim Tá sendo ruim agora Agora tá sendo ruim Que eu tive a perca Que ele morreu E depois que ele morreu Eu vivo nessa situação A ida dela ao Faustão Foi uma Foi uma descoberta Da Patrícia Melody Com o Márcio Trigo Que é o diretor artístico do Faustão O Márcio Trigo esteve aqui Foi até a Barra Grande E teve um contato com a Maria da Inglaterra A Patrícia apresentou a Maria pra ele E ele achou realmente uma Uma artista diferente Original E achou que comportaria Ela levar ela pro Faustão No dia da mulher Certo? E aí ele pegou o material dela Levou pra lá E o pessoal da produção procurou a Maria E me procurou também Pra que a gente pudesse viabilizar A ida dela ao Faustão O Márcio Trigo, meu marido Passou cinco anos Como diretor de criação do Fausto Silva E eu ficava Ficava no pé dele Márcio, tem que levar a Maria no Faustão Ela é uma história maravilhosa Ela tem uma história tão forte O povo do Piauí vai ficar tão feliz De vê-la num produto Num programa de tanta abrangência Ela merece Até que teve a chance Do Dia Internacional das Mulheres E a Maria até foi escolhida Pra ser a representante da mulher De uma mulher do povo Do Brasil Sabe? Uma mulher artista Uma mulher que batalha A história da vida dela E mandaram jornalistas pra lá Pra conhecer a história da vida dela E ficaram impressionados A minha indicação foi mínima O que fez você ir pro Faustão Foi o fato da sua história ser tão maravilhosa Da sua obra ser tão bacana Então foi fácil te ajudar Muito fácil Porque você tem essa história importante Então eu me emocionei demais Eu chorei muito assistindo Tô chorando até agora De ler a sua história De poder estar falando Da Maria da Inglaterra Foi mais um Digamos assim Um coramento popular Porque ela já tinha rodado Pelo Brasil Fizemos um show Na Avenida Paulista Num teatro maravilhoso Foi gravado Fez parte do DVD também Do Projeto Rundo E aí fizemos E tantos outros shows O Faustão foi Ele conseguiu captar essa coisa E passamos por 18 minutos No programa Uma hora antes do futebol Que é uma hora que tá todo mundo Ali ele quase não largava o microfone Foi muito interessante A Maria da Inglaterra sofreu uma perda E pra ela é irreparável A Maria não sabe ler A Maria sofreu muito com isso Porque perdeu o primeiro parceiro Uma pessoa com quem ela tinha uma grande ligação Em segundo lugar Ela perdeu a pessoa que dava materialidade As coisas que ela construía Isso me dói Me dói dentro De chegar uma correspondência pra mim Esperar que minha neta chegue Pra ler Ou senão pra fazer outra Ou meu filho Todo mundo na minha casa sabe ler Eu não Porque fui criada Foi na leitura A enxada era a caneta O facão era o lápis Então eu não tive instrução de leitura Eu passei 3 meses E 15 dias numa escola Graças a Deus Pra saber fazer mesmo meu nome Eu acredito que ela tenha uma conexão Com o mundo espiritual Sim Como não Claro que eu acredito nos seus dois Guardiões Maria Eu acredito mesmo E uma frase que você disse Que eles te disseram Mexeu comigo e me levou as lágrimas Que é Maria vai ser difícil Não pensa que vai ser fácil Você vai passar com muita dificuldade Vai pensar em desistir Mas não desista Você é muito importante pro estado do Piauí Eu fico muito feliz De poder te conhecer De poder estar falando aqui da Maria da Inglaterra Com tanto orgulho Uma mulher que veio da pobreza Muito grande De uma situação de pobreza Que qualquer mulher do interior do Piauí sofre E sonhou um dia ser artista Continua sonhando Ainda tem a esperança de um dia viver da sua arte De ter conforto O conforto que o artista precisa Viver como uma pessoa com qualidade Com uma boa qualidade de vida Que eu desejo isso pra ela E ela deseja isso também Mas ainda não conseguiu Nem concretizar o sonho da casa dela Que a casa dela é muito Como é que se diz A casa dela A condição é desumana Ela deveria ter uma casa melhor Deveria viver em condições De melhor qualidade de vida E hoje até hoje Ela sofre com isso Pede ajuda Mas ela tem um trabalho Ela não está apenas pedindo Ela tem um trabalho Ela tem uma mercadoria Artística pra vender E eu acredito que ela ainda vai Se realizar nesse sonho como artista A Maria da Inglaterra Foi fazer um show No parque Puticabana E já na velhice dela Então ela entrou Empolgada no palco E ela errou o tom Errou a letra Errou a melodia Errou o tempo E ainda caiu por cima de uma bateria Aí foi aquela tragédia Uma vaia terrível Ela levantou do chão Com o microfone Olhou assim e disse A inveja ainda mata um diabo Eu popularizei essa frase No meu show E hoje tem até camisetas Com essa frase Da Maria da Inglaterra A inveja ainda mata um diabo E o tiro rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor E o tiro rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor Por mim bora dessa terra Morai em outro lugar Levaram meu amante Pra com ele me casar E o tiro rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor E o tiro rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor E o tiro rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor E o tiro rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor Em homenagem a todos, paulistano, que se encontram no presente Esse piruel tira gosto de vocês Zé Dampa, uma palavra Obrigado Se você ainda não conhece as músicas da cantora piauiense Vale a pena fazer uma pesquisa E descobrir que o talento de Maria da Inglaterra Vai muito além das conhecidas canções O Piro Rodô e Baião do Cajueiro Música